É madrugada, quatro horas da manhã Eu já tentei, mas é inútil conviver com essa saudade, não dá Procuro em todas as esquinas, buscando seu olhar Eu peço adeus todos os dias, pra encontrar você Pra ter você de novo aqui, eu corro, eu vou até o fim Eu grito as quatro vezes, digo ao mundo que eu só amo você E passa o tempo que passar, eu tô aqui pra te esperar Eu sei que aí dentro de você ainda existe nós dois Vive o nosso amor Não tô querendo me envolver, mas eu já me envolvi com você Eu tô querendo te falar e você vai me ouvir Te dizer Que meu sentimento é puro e sincero Que o seu amor é tudo que eu quero Você fica fazendo charminho, tentando um jeitinho Querendo dizer Meu coração é como um girassol que fica só Ele não quer me entender Só sabe amar você, meu coração É como um girassol que fica só Ele não quer me entender Só sabe amar você, meu coração É como um girassol que fica só Corre o risco de enlouquecer De tanto te querer Oh 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 Amém